Se é mais uma do DJ, tu já sabe que é Rick Então se prepara E é mais uma do DJ Põe o piseiro romântico Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite eu fico pela rua Tô curando um novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrima caindo e copo enxendo Respeite o sofrimento Hoje eu vou Beber, eu vou beber Lembrando de você Eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Oh 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 Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite eu fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrima caindo, e corpo enchendo Respeite o sofrimento Hoje eu vou Beber, eu vou Beber Lembrando de você Eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou Beber Eu vou beber Lembrando de você Eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Oh 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 Sou!